DJ Freitas tá pesado, né? É o brabo de resíduo Tose na voz Renan na voz O famoso cachorro É o shopping way Da HB Renan na voz Lê-lê mesmo na voz Augusto na voz Favorável Clima quente de putaria Agradável Ela passando de calcinha Eu e ela é fiú Viciado em putaria Fascinada no poder E voada cai bandeira Amante da adrenalina Duida pra sentar na... Elas gostam de farra Elas gostam de crime Baile de favela Tá melhor que Vila Miss Elas gostam de crime Baile de favela Tá melhor que Vila Miss Pra tu gostarada Pra pumba de funk Pra descer a tcheca Subi 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 a tcheca Vai me esfrega Então vai, vai me esfrega Vai me esfrega Então vai, vai me esfrega Então vai, vai me esfrega Então vai, vai me esfrega Vai me esfrega Então vai, vai me esfrega Vai me esfrega Então vai, vai me esfrega Vai me esfrega Vai me esfrega Que tá grandão sem medo Favorável Clima quente de putaria Agradável Ela passando de calcinha Eu e ela é fiú Viciada em putaria Fascinada no poder Rivoada com as bandeiras Amante da adrenalina Doida pra ser dana Que elas gostam de farra Que elas gostam de crime Baile de favela Tá melhor que Vila Miss Que elas gostam de farra Que elas gostam de crime Baile de favela Tá melhor que Vila Miss Subi a tcheca Subi a tcheca Subi a tcheca Que puder só de violão Desce a tcheca Subi a tcheca Desce a tcheca Desce a tcheca Subi a tcheca Vai me esfrega Então vai Vai me esfrega Vai me esfrega Você dá por força Machucar a piroma do pai Vai me esfrega Então vai Vai me esfrega Vai me esfrega Vai me esfrega Você dá por força Vai me esfrega E aí seus comédia Mais só de biscoito no beat Tá grandão Sim Ai me esfrega Tchau 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 Tchau